A licença tá frio, mas abre a porta rapidinho pra gente entrar mais rapidinho ainda nesse início de semana, início de tarde, juntinho de você pra mais um Falando Nisso nessa segunda-feira que pra gente é mais especial ainda. Com certeza semana começando e a gente quer agradecer a todos que participaram na sexta-feira com a gente do show de aniversário. Do Falando Nisso a gente comemorou 5 anos de história, foi na sexta-feira com aquele mega show abençoado do Padre Juarez de Castro, a gente tá vendo aí um pouquinho desse show, que foi fechado de emoção. Foi lindo, muita emoção, o Padre fez bênção, oração. Vamos ouvir um pouquinho? Todo dia nasce, só de cada amanhecer. Marca a gentileza e cor, os olhos que vamos ter. Todo dia nasce, só de cada amanhecer. Olha lá, Ana, foi maravilhoso, né, Sol? Bantando cantora. Então, a gente dançou, vocês vão ver tudo isso na sexta-feira, dia 15, que a gente vai exibir o show completo, pra você que tava lá relembrar todas as emoções e pra você que infelizmente não pôde ir, aí sim você vai ver o quanto foi bacana, né? Foi lindo, foi lindo, foi emocionante, muita gente sorou, muita gente deu risada. Como disse uma amiga nossa, ela falou assim, saí de alma lavada, joguei tudo pra fora. Mas foi bem assim mesmo, foi maravilhoso. Olha lá, muito legal, né? Muito legal. Mas é sexta-feira, surpresa. Bolinho de aniversário, né? Bom, você sabe que a gente começa falando nisso, sempre com informação, tem horóscopo, tem fofoca, tem prêmio da Nativa, tem tanta coisa pra você aqui. Ah, um programa sempre recheado, né? Um dia melhor que o outro, porque a gente sempre tá junto, trocando ideias e isso é maravilhoso. Atenção você que daqui a pouquinho acertar a música, o nome do cantor, que estiver tocando ali na Nativa, vai levar prêmios nessa nossa parceria maravilhosa. É daqui a pouquinho, porque agora tem mensagem, né, Sol? Pois é, aquela mensagem pra você começar a semana, ou bem, né, na tarde de hoje, diz o seguinte, muitas vezes você que tá mal, né? A maior prisão que podemos ter na vida é aquela quando a gente descobre que estamos sendo não aquilo que somos, mas o que o outro gostaria que fôssemos. Geralmente, quando a gente começa a viver muito em torno do que o outro gostaria que a gente fosse, é que a gente tá muito mais preocupado com o que o outro acha sobre nós. Do que necessariamente nós sabemos sobre nós mesmos, a gente precisa se preocupar mais com a gente. Durante muito tempo eu fiquei preocupada com o que os outros achavam ao meu respeito, mas hoje o que os outros acham de mim, muito pouco me importa. A não ser que sejam pessoas que me amam de verdade, porque a minha salvação não depende do que os outros acham de mim, mas do que Deus sabe ao meu respeito. Porque tem tanta gente pra julgar, não é? Chula, chula, chula. Tem muita gente pra julgar, mas só ouça como a Sol falou, as pessoas que realmente se importam com você. Bonito, né? Gostei de ver. E você sabe que todo mês a Mara Brás tem um presentão novo pra você, e esse mês a promoção é de inverno pra crescer, aquecer o seu frio aí. E você pode faturar o que, Sol? Um quarto, quarto, cama, guarda-roupa, tudo, quarto, completo. Felipe, nessa parte. Pessoal, o Falando Nisso vai esquentar o seu inverno. A promoção Cantinho Mara Brás vai dar um dormitório completo, com guarda-roupa, colchão e cama de casal. Tudo isso pode ser seu, sabe como? É só você ligar para o Ligue Band 9711 1313. Digite a opção 1 para o programa Falando Nisso, depois a opção 1 para concursos, e grave a sua resposta para a pergunta. Por que você merece um quarto novo? A resposta mais criativa vai levar este presentão pra casa. Participe! Boa sorte! Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Viu só, 9711 1313, mais um prêmio da Mara Mais pra você, foi um home teaser. Já teve tanto prêmio, agora tem um quarto pra você, um e um. Pena que não dá pra gente participar, né? Não tem problema. Você participa, 9711 1313, opção 1, depois 1 novamente pra concursos. Aí você diz por que você merece ganhar este quarto completinho e pronto. A melhor frase, fatura todos os móveis e também tem prêmio pro segundo e terceiro colocados, hein? Sim, as ligações podem ser feitas até 25 de julho, né, Sol? 25 de julho e ter entrega do prêmio será no dia 27 de julho. Não perca tempo. Bom, nós vamos antes do nosso bate-papo sobre saúde. O momento cultural, né, gente? Sabe que dia é hoje? Hoje é dia da morte de Monterlobato, esse grande escritor, não é? Que dá nome a uma cidade da região e que também, claro, é tão lembrado. Inclusive com a Flit, a primeira feira literária lá de Taubaté. Bem bacana. Hoje também é dia da independência dos Estados Unidos, aliás, é feriado lá. É uma data mais bonita, eu acho, dos Estados Unidos. E no calendário dos bichos, é dia do ganso. Ele que não fez diferença no jogo de ontem, né, Sol? Aliás, 0x0 contra a Venezuela, acho que faltou alguma coisa. Você viu o jogo? Eu não. Não perdeu nada. Bom, eu dormi no jogo. O Pedro Mariano, o ganso é bravo. Esse aí, ele parece... Ele bica. Ele bica, é. Terrível. E no dia de hoje, vamos falar sobre saúde, né? Muita gente tá com o peso bem acima do peso, né? E fala assim, ah, vou fazer cirurgia bariátrica e pronto, acabou. Vou ficar magra, linda, bela e saudável. A gente vai falar sobre os pós e os contas. Os prós. Os prós e os contas na redução do estômago. Dia de saúde, vamos lá. Tem gente que fica com cara de doente quando faz. Não, e não é todo mundo que pode saber. A gente vai saber tudo isso agora. Não pode fazer. Que pode fazer. O que eu falei? Saber. Um a zero. É, não. Vai falar com a gente. O Dr. Márcio Fernandes, que é cirurgião bariátrico e também o professor Carlos Eduardo. Ele que é preparador físico. O Dr. Márcio fala assim, toca a mão cheia de sangue que eu saí da cirurgia. Tudo bom. Obrigada por estar novamente com a gente. Obrigada. Por favor, Dr. Márcio, Edu. Obrigada. Seja bem-vindo. Também, porque além da cirurgia, tem a questão... O acompanhamento, não é? O acompanhamento, a preparação física. A preparação física, talvez até antes também, porque algumas pessoas têm que emagrecer. A gente vai saber tudinho, você pode ligar. Não precisa se envergonhar se você está acima do peso para fazer a sua pergunta, né? E a questão que a gente faz, a primeira pergunta que a gente faz para o Dr. Márcio, é como a pessoa sabe se ela está realmente acima do peso para ser indicada para uma cirurgia bariátrica, para redução do estômago. A pessoa que tem a intenção de fazer a cirurgia, ela pode fazer ela mesmo um cálculo do peso dela. Nós não usamos assim como critério o peso. É a relação entre o peso e a altura. Dividindo o peso pela altura quadrada, você obter um valor chamado IMC, índice de massa corpórea. Quando ele está acima de... O normal do IMC é quando ele vai de 18 a 25. O celular deve estar com 18, né? Até 25 é normal. Quando está acima de 30, começa a ter obesidade, já. É praticado como obeso. Grau 1 até 35, grau 2 até 35 a 40. Acima de 40 de IMC, chamado obesidade, grau 3. Também rotulado com obesidade imóvel. Aí que passa a ser pensado na cirurgia, desde que a pessoa tenha feito os tratamentos antes. Tentado. Para operar, tem que ter sucesso com o tratamento. Vamos repetir só a fórmula? Porque a gente tem uma mania, os preparadores físicos sabem bem disso, né? Que a gente fala assim, a 10 quilos abaixo da altura. Isso não é bem isso. Então, é o peso... Isso. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Ah, ótimo. Aí você obtém esse índice chamado IMC. Índice de massa corporal. Agora, eu e a Sol, nós fizemos a mesma pergunta antes de começar o programa. Há pessoas que estão obesas, mas que precisam perder um pouco de peso antes de fazer a cirurgia bariátrica. Por que, doutor? Se depois da cirurgia, ela consequentemente vai perder peso? Então, existe esse obeso que tem o IMC até 40, 45, mas acima de 50, a pessoa já tem um negócio de super obeso. Acima de 60, super, super obeso. Esse paciente tem complicações orgânicas, principalmente respiratória, locomotora. Para ela ter uma boa recuperação pós-operatória, ela precisa de perder em torno, pelo menos, de 10% de peso. Agora, tem muita gente que procura a preparação, quer dizer, até recomendado pelo próprio médico, né? Que façam uma atividade física, até para melhorar essa condição respiratória, cardiológica. Como é que é feito esse trabalho, Edu? Como é que vocês são especialistas em pós e pré? Em pré e pós-operatório, isso. É importante frisar que o obeso, geralmente, ele é sedentário, né? Na maioria das vezes, ele realmente não faz atividade física nenhuma. Ele passa, geralmente, os dias do trabalho para casa, né? Sentado no sofá, realmente, usa muito o carro para se locomover, então ele precisa fazer uma atividade física, se movimentar, né? E o pré-operatório, a gente geralmente pede um trabalho leve, tranquilo, né? Mesmo para que o obeso também não desanime da atividade física, porque ele já não gosta muito. Então, se a gente passa uma atividade física muito intensa, realmente, ele acaba desanimando, né? Então, é, geralmente, uma caminhada, uma bicicleta estática, uma hidroginástica. Que os médicos recomendam, né? Que os médicos recomendam também. Para, principalmente, melhorar essa parte cardiorrespiratória e a parte de circulação periférica. É, aliás, atividade física é bom para todo mundo, hein? Fica um alerta para você de casa. Agora, doutor, a gente falou em quem já pode, né, fazer uma cirurgia bariátrica. Agora, tem idade, ou seja, uma criança obesa, ela pode fazer esse tipo de cirurgia? O Ministério da Saúde, aqui no Brasil, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, estabeleceu o critério de idade. A idade varia, uma faixa de 18 a 65 anos. Ah, 18 anos, então. É porque, até antes dos 18 anos, é provável que aquela criança ainda não tenha o seu desenvolvimento ósseo, muscular completo. Então, precisa ser bem estudado. Existe exceção nessa regra até 16 anos. É, porque eu já vi num programa em TV a cabo um menino, se eu não me engano, na Alemanha, não foi nos Estados Unidos, fazendo uma cirurgia bariátrica, que ele era completamente, era, acho que era o super, do super, do super obeso, corria risco de vida. Isso é no Brasil, né, essas regras? No Brasil, no Brasil. Mas também essa regra, ela é nova. Eu mesmo já tive pacientes que eu operei de 13, 14 anos antes de existir essa regra aí. Olha só que interessante. A gente tem uma ligação, uma pessoa para falar ao vivo com a gente. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? É, eu sou a Joa, aqui de Salvaté. Oi, minha linda, pode fazer a sua pergunta. É, eu tenho uma dúvida, porque eu conheço uma pessoa, que eu não vou mencionar o nome, que ela fez uma cirurgia de redução do estômago. Não sei o que tipo de cirurgia que ela fez, mas ela fez um negócio aí no estômago, que ela emagreceu bastante. Aí passou uma época, ela teve que desfazer a cirurgia porque deu problema. E ela voltou a engordar tudo de novo. Eu quero saber por que que isso aconteceu. Tá certo, Joa. É uma orientação, né, porque o doutor precisaria estar avaliando o que aconteceu realmente. Mas essa possibilidade de não dar certo existe. O que pode ter acontecido? Bom, não dar certo, o que ela está tentando dizer, acho que a pessoa voltou a ganhar peso, né. Existe uma percentagem pequena de pacientes que volta a ganhar peso outra vez, por razões que precisam ser estudadas caso a caso, né. Normalmente, mais de 90% dos casos têm sucesso permanente. Desfazer a operação é praticamente impossível. Porque ela pode ter acontecido, às vezes, de ter uma fase que nós colocávamos um anel de contenção. E o anel, uma percentagem, às vezes, podia dar complicações. A pessoa precisava reoperar para tirar o anel. É um anelzinho, não a redução total. Essas pacientes, às vezes, voltam a ganhar outra vez peso. Não o que era antes. Agora, como é que é esse contato, né. A gente fala assim, muitas vezes, a atividade física, o médico fala assim, não, você tem que ficar um tempo parado, depois da cirurgia. É claro, né, que você tem o seu tempo de recuperação. Como é que é feito esse casamento do médico com o preparador físico, para que o paciente tenha, não só o emagrecimento que ele tanto espera, mas a saúde de volta. Porque a gente está falando de saúde, né. Como é que é feito isso? O médico fala com vocês qual que pode fazer, o que não pode fazer? Isso, quando nós temos contato com o médico do paciente, realmente, após a liberação, né, após o paciente estar liberado para a atividade física, ele tem as fases, né. Então, a gente, geralmente, tem que começar um trabalho mais tranquilo. Agora, quando você não tem contato com o médico, o paciente vai te passar esse contato, né. Então, ele vem com um atestado de liberação para a atividade física, né. E aí, o médico, dentro desse atestado, ele vai liberar para uma atividade física mais leve, uma atividade física mais intensa. A importância de deixar claro é que, pós-cirurgia, o paciente tem que se tornar ativo, né. O paciente está liberado para caminhar, para fazer as coisas, os afazeres do dia a dia, né. Tem alguns empecilhos que ele não vai poder fazer, né, dependendo do tempo da cirurgia, né. Como dirigir, né, um prazo aí de 20 a 40 dias, né. É um esforço, né, em relação a, por causa da musculatura do abdômen, né. É carregar peso. Namorar pode, doutor? Não? Depende, não. Se for apertar muito, não pode. Depende. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre a atividade física no pós-operatório, ou seja, depois da cirurgia bariátrica.